Salvador, duro de 2012, de novo aqui no Forte de São Marcelo Uma praia horrível aqui, jogando bola em inverno, tá muito frio Na guerra, ao Forte de São Paulo, muito serraco Bela vista, rapaz do desastre ali, vai limpar o canhão, né, aqui o rapaz do desastre Um abraço